Chefe bancário Fretilin, deputado Francisco Miranda Branco, atua a declaração neba jornalista e o Parlamento Nacional segunda semana. Francisco Branco até tem possibilidade de semana, secretário-geral Fretilin, Maria Alcatir, se atua queixa, também considera a Angela Freitas, hala a acusação falsa neba implica a dignidade líder Fretilin. Cari dia, essa semana anelada me lhe apresenta na queixa contra a senhora Angela Freitas, hala a acusa, a doutor Maria usa 700 milhões de bea aloca na orçamento raio-anine. A lua, na orçamento, a boca vai raio-anine a atua 500 mili, 500 milhões, na atua 500 milhões. A neve, e da neve, a lua, e o resultado, se oceano vê, a boca vai raio-anine a atua 500 milhões, mas o meu resultado é todo o que ele aprecia. Ele me dá a figura da política de líder do Partido Frente Leninense, não é a acusação dele. Antes, portavoz do Grupo de Existência Nacional de Defesa e Justiça na Constituição RDTL, Angela Freitas, leu-se à conferência da imprensa, acusa o secretário-geral da Força Política Freitas Leninense de cometer irregularidades de Barac e Araioá. Não é a acusa Maria Alcate de uma clíder política no Grupo Skylight. Fátima Pereira, GMN.